No crime de injúria qualificada, a ofensa é direcionada a um indivíduo, em função da sua raça, cor, religião. E no racismo, a ação é direcionada a um grupo, tanto que a vítima é a coletividade. As penas são iguais, reclusão de um a três anos e multa. A diferença é que no racismo, ele é um crime inafiançável, ele é imprescritível, não depende da representação do ofendido para o juiz punir. E na injúria racial, cabe fiança, o crime prescreve em oito anos e depende da representação do ofendido. A gente registra ambos os casos, racismo e injúria racial, mas a grande maioria é injúria racial. É ofensa pessoal. Depois que acontece o crime, o que a pessoa tem que fazer? Ela tem que reunir todos os elementos necessários para o registro de uma boa ocorrência. Tem que providenciar, basicamente, o nome do autor, apelido, endereço, endereço físico, endereço eletrônico, dados das testemunhas. Tem que tirar os prints de áudio, os vídeos, as conversas ali e encaminhar. Qualquer delegacia é válido. Ela pode vir aqui na Decrim, que é uma delegacia especializada no atendimento dessas pessoas. Pode ir em uma delegacia circunscricional, que também vai ser bem atendido. Agora, com a pandemia, também é bem comum o registro na delegacia eletrônica, no site da polícia, que é pcdf.df.gov.br. É muito importante que a pessoa procure os órgãos competentes para registrar esse tipo de crime. São dois motivos básicos. O primeiro é para punir o agressor. Ele cometeu o crime, tem que ser punido. E isso reflete socialmente. E o segundo caso seria questões de políticas públicas. O Estado, o governo, ele age a partir do momento do registro da ocorrência. A gente aqui é treinado para receber essas pessoas, essas vítimas desses crimes de ódio. E aqui a pessoa tem todo o apoio possível.